E uma tese aí de dividendos futuros? Olha, a COSAN, assim, eu acho que é quase que chover no molhado falar um pouco dessa empresa, porque, né? Total, total. Então, eu acho que é um pouco isso a tese de COSAN. No final do dia, soma das partes de estudo, né? Exatamente. E aí, respondendo a pergunta do Tiago sobre dividendos, é... E eu acho que é questão de tempo no futuro para ela ser talvez mais generosa com dividendos. Só que assim... Tem 30 bilhões under management e receberam 3,9 bilhões em dividendos. Belo yield, né? E... E uma tese aí de dividendos futuros? Olha, uma... Assim, eu acho que... Quando você fala de dividendos futuros, não é garantido, né? Acho que vamos deixar bem claro. Possibilidade, né? É sempre uma possibilidade. E essa empresa é uma empresa que ela tem subsidiárias que já pagam dividendos muito robustos para a holding, mas que não são distribuídos, porque a empresa tem outras prioridades hoje. E eu estou falando da COSAN. Então, a COSAN, assim, eu acho que é quase que chover no molhado falar um pouco dessa empresa, porque é uma empresa que se reinventou completamente de 20 anos atrás, talvez. Era uma usina de açúcar e álcool. E se tornou hoje um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Extremamente bem gerida, com uma cultura interessante, uma das melhores, se não a melhor alocadora de capital do Brasil em alguns segmentos. E, assim, uma empresa que hoje está com um valor de mercado de perto de 35 bi, mais ou menos, que vem passando por um ciclo de investimentos muito pesado, né? E até explicando o que é a COSAN. Debaixo dela, ela é uma hold, e debaixo dela ela tem a Raizen, que é onde tudo começou, onde se originou, que é uma empresa que vem tentando, talvez, buscar eficiência cada vez mais nas operações e com um plano de investimento muito interessante focado no etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração nada mais é do que o etanol produzido a partir do bagaço da cana, mas que tem um valor de mercado muito superior e que você consegue fornecer para clientes muito mais específicos, Japão, etc. Outras coisas também, combustível de aviação. Então, a Raizen se tornou um centro de muita inovação dentro da COSAN e totalmente ligado à economia verde, baixas emissões, etc. Segundo a empresa Compass, que teve a aquisição lá atrás da Congas, distribuição de gás natural, fez outras aquisições, comprou a Gás Petro, da Petrobras, aquela do Sul, Sul Gás, tem alguma coisa de infraestrutura e tal. Então, a COSAN, eu diria que, ao longo do tempo, ela foi se tornando um grande benchmark em eficiência. E a partir do momento que a empresa compra outros players do setor, ela consegue, talvez, não levar para o nível de eficiência da Congas, mas se aproximar bastante. Diminuir esse gap, né? Diminuir esse gap que é enorme, enorme. Uma distribuidora no Nordeste de uma Congas e tal. Tem outros investimentos interessantes debaixo da Compass, por exemplo, o terminal de regaseificação, que é um investimento muito robusto, mas que tem oportunidade de trazer frutos muito interessantes para ela. e é uma oportunidade de destravamento de valor dentro da COSAN, já que o IPO da Compass praticamente, quer dizer, foi anunciado, precificado lá atrás, né? Acho que em 2021, e não saiu. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo. O que me leva a crer que o ativo é muito bom, né? O cara não está desesperado para voltar. E já foram feitas rodadas de investimento ao longo do tempo, desde o IPO, com preços muito maiores do que estava precificado na época. Na faixa indicativa. Então, assim, acho que é uma questão de preço e de janela de mercado para a gente voltar a ouvir e falar de IPO de Compass. E por que você acha que o mercado ainda não comprou essa ideia? Da Compass, você disse? Da COSAN, no caso. Da COSAN? Eu vou chegar lá. Mas, assim, eu acho que tem alguns motivos. Então, eu falei de raiz em Compass, até para não me estender muito. Rumo. A Rumo, eu acho que o que a COSAN conseguiu fazer com a Rumo é algo absolutamente sem precedentes. comprando uma empresa quebrada, com ativos... Nível... Cateado. Praticamente sucateado. Problema de balanço, teve lá atrás e tal. Compra o da ALL. Da ALL, América Latina Logística. E que, assim, demandou um nível de investimento muito grande. A Rumo chamou algumas subscrições. Eu me lembro de uma subscrição que eles chamaram a R$2. Ninguém queria fazer. Hoje o papel está R$20 e pouco. E a Rumo, ela se posicionou, talvez, como o player de ferrovias do Brasil, destravando um gargalo gigantesco. Da mesma forma que você falou de estar exposto ao agro pelo Banco do Brasil, você pode estar exposto ao agro via Rumo hoje. Ou raiz, etc. Então, assim, hoje acho que é um momento por busca de eficiência. A Rumo já tem um nível de segurança que é estado da arte, comparado com players globais. E vem buscando eficiência em composições, em consumo de combustível, locomotiva, etc. Depois disso, você tem a MUV, que é uma empresa de lubrificantes. É a empresa que tem a bandeira móvel. Ela está atuando no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Fizeram uma aquisição muito grande nos Estados Unidos de uma distribuidora chamada Petrochoice. E a MUV é outra forte candidata, talvez, a um IPO. Uma empresa que já tem uma EBITDA hoje em torno de R$1 bilhão, mas que vem crescendo com nível de retorno, muito atrativo. Então, vamos dizer, esses são os quatro grandes negócios. E você tem dois grupos adjacentes, que são a Radar, que é uma empresa de terras agrícolas. Ainda tem oportunidade de monetização ali com venda de ativos, etc. E você tem a COSAN Investimentos, que aí são outros investimentos. Você tem um terminal no Maranhão, que está sendo negociado com a Vale. E a própria Vale, o investimento que eles fizeram na Vale. Um investimento com uma posição à vista, em equity. Uma posição colarizada. E uma oportunidade de chegar até 6,5% da companhia. Então, acho que assim, respondendo a tua pergunta, logo de cara, é a complexidade. Então, o mercado, ele ou não entende, ou escolhe não entender, esse nível de complexidade da COSAN. Porque, de fato, é uma empresa complexa, mas é uma empresa complexa, com negócios excelentes debaixo dela, e de altíssimo retorno. Então, a gente está falando de ROICs ali de acima de 20% em algumas empresas. Com histórico de uma entrega de rentabilidade. E um histórico, exatamente. Então, assim, não é pulverizar, não é que ela está diversificando por diversificar. Diversification. Mas eu acho que é muito mais oportunístico, assim. Então, são negócios que, dentro desse todo, eles passam a fazer sentido. Então, ela negocia hoje com desconto de holding, né? Quando você tem o somatório das partes. Então, eu acho que deve girar em torno de 25%, 30%. Posso ter enganado hoje em dia. Acho que até mais. Agora, nos 16%, até mais. Mais que tem a oportunidade de achatar, né? Total. Então, eu acho que é um pouco isso a tese de COSAN. No final do dia, soma das partes de estudo, né? Exatamente. E aí, respondendo a pergunta do Tiago sobre dividendos, é. Ela está encerrando um ciclo muito pesado de CAPEX atualmente. Ela está entrando numa fase de desalavancagem. Então, acho que hoje o grande foco da COSAN é desalavancar. Ao mesmo tempo, ela abriu um programa de recompra de ações, que eu acho que é uma alocação interessante. E eu acho que é questão de tempo no futuro para ela ser, talvez, mais generosa com dividendos. Só que, assim, como eu falei naquela hora, a gente não quer dividendos a qualquer custo. Então, quando você está comprado numa empresa que tem esse track record de alocação de capital fantástico, pô, eu confio no gestor, eu confio no controlador e eu sei que ele vai fazer um bom negócio. Os caras têm 30 bilhões under management e receberam 3,9 bilhões em dividendos. Belo yield, né? É, pois é. É o Rubens Ometo, né? Rubens Ometo. Rubens Ometo. Eu acho que o ponto aí da COSAN fala muito sobre a filosofia da paciência aí, né? Eles não têm tanta pressa em fazer esse negócio dar certo, distribuir. Eles não precisam ter essa ansiedade de agradar ao mercado. E como o mercado é um pouquinho mais imediatista, talvez ele queira acertar o timing ali. Ou não, eu entro na COSAN quando a festa for começar. Até lá, vou me divertir com algumas outras coisas. O dividendo, ele nem sempre é a destinação mais interessante para o caixa da empresa. Ele pode fazer várias coisas. Ele pode recomprar ações, ele pode fazer M&A, ele pode fazer novos projetos, ele pode pagar dívida. O dividendo, isso é um deles. Eu acho só, eu não acompanho tão de perto a COSAN, mas eu lembro que o interesse na Vale gerou um ruído, né? Na época, assim. É, sem dúvida. Pelo tamanho, né? Um sapo engolindo boi. Exato, né? É uma empresa, apesar de ser uma empresa gigante, a Vale é maior do que a COSAN, né? Então, acho que gerou um certo ruído de, pô, talvez esteja querendo crescer mais do que pode, enfim. É, mas até a Vale mesmo está nos preços interessantes agora, né? Porque a gente diz porque a gente tem a nossa carteira, né? Enfim, e acho que acaba sendo uma boa combinação aí de investimento. E essas holdings, né? Subsidiadas que ela tem embaixo, são alavancadas. Quão alavancadas elas estão hoje para... Quanto que a gente pode ver esse dividendo virando caixa para os acionistas? Então, hoje a COSAN como um todo, ela está num nível, acho que talvez de duas vezes e meia EBITDA, alguma coisa assim. É, o investimento pesado que você tem ali, talvez na Raizen seja o maior de todos, né? Com as plantas de E2G. E2G. Na Rumo foi muito grande também. Mas você já vê uma baixa futura desse ciclo, uma baixa iminente do ciclo, vai. Então, eu diria que hoje a grande prioridade da companhia é desalavancagem. Tá? Tá, então... E assim, é uma holding e sempre vem aquela questão. Você tem holdings puras e holdings não puras, né? A COSAN é uma holding que você tem vários negócios. Mas são negócios que, assim, eu consigo entender de alguma forma a razão de cada pecinha estar lá. Então, o play da Vale foi muito de descarbonização da siderurgia, né? Então, para você descarbonizar a siderurgia, que é um dos setores mais poluentes do mundo, você precisa de um minério de qualidade. E a Vale tem essa... É uma vantagem comparativa do Brasil você ter a possibilidade de oferecer esse minério. Algumas outras empresas ali olham essa mesma coisa, né? Aonde que a gente é forte no Brasil? Eles conseguem ter, então, energia renovável e tal. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em COSAN de passado, é uma outra empresa. E aí, eu acho que talvez fique essa tal da memória de mercado. O cara fala, pô, a COSAN é usina de açúcar e álcool. Cíclica, né? Os problemas de governança que a COSAN teve no passado e teve, de fato, né? Então, ela fez uma simplificação da estrutura. Você tinha uma holding lá fora, a CZZ. Você tinha a holding que era a dona da Rumo, a R-Log. E foi... Então, eu acho que, assim, quando você olha pra onde ela tá indo e como ela tem feito, a COSAN vem ticando as caixinhas, né? De tudo que tem que ser feito. E, assim, em uma hora o mercado reconhece, dá o devido valor. Ou não. Deixa ela gerar caixa. Você sabe que um dos componentes que eu gosto muito sobre a gestão da COSAN, e é uma coisa, assim, muito qualitativa e de feeling que você percebe nessas reuniões que a gente participa muito com executivos e investidores, é os caras prometem muito pouco e entregam muito. Eu prefiro muito mais ir numa reunião que o cara é pé no chão, olha, pô, o guidance é esse, mas a gente foi conservador. E o cara entrega do que aquele gestor, sabe, papudo, que fala, não, esse ano é o ano, vamos entregar, nossa, vamos surpreender e tal. E quando chega na hora do vamos ver, é surpreendido aí, né? Então, acho que esse pé no chão da gestão, assim, que é muito característica lá do pessoal que fez escola na COSAN, é uma característica, assim, pessoal, né? Que não está no balanço, mas que no feeling. É um intangível. Um intangível, é. Já diz o Charlie Munger, né? É melhor você ter baixas expectativas, né? É. Você entrega baixas expectativas para o mercado, e a empresa entrega mais do que esperava. E que bom que o mercado não tem dado benefício da dúvida, né? Que abre espaço aí para o jacaré fazer umas compras oportunísticas. É isso. Interessantes. Boa. Boa.